Olá, acaba de ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados a PEC nº 15, chamada PEC da Enganação. É aquela que aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600, aumenta o número de pessoas que vão receber o Auxílio Brasil, também repassa R$ 1.000 por mês para os condutores autônomos de caminhões e também repassa para aqueles que utilizam o Auxílio Brasil um bujão de gás a cada dois meses, além de outros auxílios ao setor sucro alcooleiro. Na verdade, chama-se PEC da Enganação porque ela está sendo aprovada no período pré-eleitoral, votando apenas 80 dias para as eleições e a validade dela, olhem só, a validade dela é só até dezembro. Portanto, o Bolsonaro, que sempre foi totalmente insensível à vida da população mais pobre do nosso país, cria uma PEC que ajuda os mais pobres, mas em troca, ele quer o seu voto, porque em dezembro, caso ele ganhe, você não terá mais nada. Preste atenção, não caia nesse golpe, receba os benefícios, mas vote contra políticas como essa.